É evidente que Dark, série da Netflix, atrai e cativa seu público devido à temática central de viagem no tempo. A maneira como desenvolve esse fator, suas ramificações e implicações, além de coesa, também é fascinante. E muita dessa competência diante do tema é proveniente do paradoxo de Bootstrap, que mantém toda a narrativa bem amarrada e coerente, visto que o fundamento desse paradoxo é basicamente manter absolutamente tudo conectado. De maneira bem resumida, o paradoxo de Bootstrap explica como um objeto ou informação é capaz de surgir mesmo sem ter sido criado, uma vez que nessa vertente de viagem no tempo vista na série, o passado não é uma linha reta e contínua que, eventualmente, pode ser alterada do presente ou do futuro, mas sim um ciclo feito com todas as potenciais modificações posteriores. Isto é, neste caso, a história já é escrita com a influência do futuro, visto que o tempo é só uma ilusão de ordem. O passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente, impedindo que seja possível modificar o que já aconteceu. Essa é uma breve e insuficiente explicação do que ocorre na trama de Dark, uma vez que é extremamente complexo explorar esse universo em busca de respostas concretas antes que a obra esteja completamente finalizada. Não que seja esperado um desfecho claro e que não deixe dúvidas, mas é praticamente certo que a série encerrará sua trama de forma conclusiva, no que se refere ao grande arco que acompanhamos desde o primeiro episódio e que foi se desenrolando em algo muito maior do que poderíamos imaginar, remontando até mesmo à criação do universo ou de universos. Porém, elogiar a eficiência com que o roteiro trabalha o conceito de viagem no tempo seria chover no molhado. É notável que existe uma preocupação enorme em interligar não só eventos, mas pessoas, o que não só transmite uma sensação de que essa história já foi pensada para ser dessa forma e não está se construindo ao longo das temporadas, mas também cria um alicerce para o que potencialmente pode ser o mais importante para todo o enredo geral da série, os relacionamentos humanos. Não é incomum ver pessoas reclamando de que os episódios iniciais da primeira temporada de Dark são lentos e até chatos, o que é bem compreensível na verdade, visto que a viagem no tempo propriamente dita não é amplamente abordada no começo, mas sim as consequências dela. Toda a premissa inicial de Dark envolve o desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade alemã chamada Winden, mais especificamente, o sumiço inexplicável de Mikkel Nielsen, o que desencadeia toda uma rede de intrigas e conflitos entre os próprios moradores da cidade. Primeiro, porque não se esperava que acontecesse casos macabros como esse em um lugar pacato e, a grosso modo, sem graça. E segundo, porque desperta sentimentos antes adormecidos entre quatro famílias principais, que não percebemos no início, mas que estão profundamente ligadas pelo tempo. Como mencionado anteriormente, os primeiros episódios da temporada de estreia são mais lentos, mas por um motivo, dar profundidade aos personagens. Desse modo, acompanhamos cada coadjuvante em seu íntimo com sua família e vizinhos, para que se desenvolva drama e tensão. Em determinado momento, conhecemos tanto esses indivíduos, que podemos até imaginar quais serão os seus próximos passos, o que estão pensando e como vão reagir, mesmo que não lembremos seus nomes. E pode parecer inútil toda essa preocupação com os personagens, mas existe de fato um propósito. No início, parece que é só desenvolvimento habitual e básico de roteiro. Dar profundidade para não torná-los descartáveis ou esquecíveis, além das situações rotineiras servirem como uma fonte de veracidade. Dar mais verossimilhança torna fácil uma possível identificação do público. Contudo, todo esse tempo dedicado a cada sujeito ou núcleo familiar, que inclusive faz com que a narrativa se divida em vários subplots nos episódios, para poder abordar o máximo de história individual possível, era necessário para entendermos no futuro o relacionamento de cada família. Doppler, Tinderman, Nielsen e Kahnwald. No princípio, parece que são apenas vizinhos. Alguns colegas do tempo da escola, outros parceiros de trabalho e alguns apenas conhecidos. Mas em pouco tempo, observamos que existe um fator comum que une todos os integrantes de cada família, e por mais complexo que seja, faz sentido. Contudo, cabe mencionar outra característica marcante dessas famílias, que não se restringe só às vistas em tela, mas a qualquer outra, principalmente não fictícia, que são os segredos. Com certeza o Dark, do título, faz referência a algo mais simbólico envolvendo todo o ciclo da viagem no tempo, mas sutilmente é um indicativo da escuridão que existe dentro de cada ser humano, que o faz esconder informações ou mistérios por causa do medo. Um sentimento negativo que, mesmo o sujeito tendo construído uma vida de aparências, em que se compromete a mentir para si mesmo, para se convencer de que está tudo bem, não deixa de existir, de provocar pesadelos e de alimentar uma culpa que, cedo ou tarde, torna-se tão grande que ou acaba por consumir a própria pessoa, ou se espalha pelos membros mais próximos, até se tornar uma condição hereditária. É a ideia de que suas ações, muitas vezes, possuem impacto no destino dos outros. E na primeira temporada de Dark, é exatamente isso que vemos. Um dos eventos mais misteriosos da série, em seu começo, é o suicídio de Michael Kahnwald, pai do protagonista Jonas. Embora não saibamos exatamente o porquê, as motivações, presumimos que existe uma relação direta com a viagem no tempo. O roteiro não tenta esconder isso, na verdade, e apenas busca alimentar um mistério que percorre boa parte da trama de forma tangencial, visto que o que fica em primeiro plano é como a família do Michael lida com essa situação. Não chegamos a acompanhar todo o processo de luto. Na verdade, a série se inicia algumas horas antes do fatídico desaparecimento do Michael e do retorno do Jonas ao colégio, depois de uma temporada distante. Mesmo sem sabermos para onde o personagem foi, entende-se que a dor da perda foi muito forte e que se afastar foi sua maneira de tentar superá-la. Presumivelmente, a esposa de Michael, Hannah, ficou arrasada. Contudo, quando nos deparamos com a personagem, curiosamente, ela está ficando com outro homem, Urich, por quem sempre foi apaixonada mais que no presente, é casado com Catarina, amiga de infância de Hannah. De maneira sutil, o roteiro imediatamente aponta o lado egoísta e traiçoeiro por eminente da personagem, que busca não só seu prazer acima de tudo, como se dar bem de qualquer forma, mesmo que tenha que mentir, manipular e se fazer de cínica. Obviamente, Urich não é nenhum santo, e o roteiro certifica-se de termos essa noção ao já nos apresentar ao personagem em seu ato de infidelidade, mesmo que não saibamos que ele é casado e possui uma família inicialmente. O curioso é que ninguém diria que ele estava insatisfeito com a companhia da esposa caso não tivéssemos testemunhado a traição, que, aliás, é recorrente. Da mesma forma que sua transformação gradativa em um indivíduo inconsequente e insano é tão intensa que parece surreal. Porém, com o passar do tempo, percebemos que o personagem, desde novo, exibia traços de rebeldia, agressividade e imprudência, talvez acentuados pelo desaparecimento do irmão Mads e pela frustração de nunca tê-lo encontrado, mas, notavelmente, essas características foram sendo afloradas à medida que o sujeito mergulhava cada vez mais fundo nas pistas envolvendo outro desaparecimento, o do seu filho. Ambos os casos despertaram um sentimento de abandono tão forte em Yurish que, eventualmente, o personagem acabou sucumbindo à loucura. Pelo menos de certa forma, visto que ele ainda tinha plena noção do seu objetivo inicial. Porém, sem recursos, preso e sem alternativas, era só questão de tempo até ele ficar desequilibrado por não aceitar sua condição, ao ponto de não se preocupar mais com suas palavras direcionadas àqueles não familiarizados com eventos futuros e incompreensíveis. Buscando resolver o mistério dos desaparecimentos na cidade, temos a policial Charlotte, determinada e implacável, porém sempre com uma expressão de desânimo em seu rosto, como se estivesse o tempo todo frustrada. Não é preciso muito para notar que o trabalho é o seu refúgio e apenas uma cena mostrando ela saindo do seu quarto ao mesmo tempo em que o marido sai de outro é o suficiente para entendermos que o casamento acabou, mas que nenhuma das partes consegue se pronunciar a respeito a fim de propor uma reconciliação ou um término decisivo. Pode-se imaginar que ambos optaram por continuarem morando juntos pelo bem das crianças, mas nem mesmo as filhas acreditam nisso. É evidente que nenhum dos dois quer tomar o primeiro passo em busca da mudança. Estão confortáveis do jeito que estão, por mais infelizes que estejam. Por outro lado, Peter, marido de Charlotte, tem conhecimento sobre os mistérios que rondam a cidade, pelo menos parte deles, porém, o que lhe atormenta é o seu passado comprometedor que contribuiu para a ruína do seu relacionamento. Atual responsável pela grande usina, que tornou Winden autossustentável e tão atrativa para os moradores nativos que nenhum deles sequer almejaram algum dia saírem dela, temos Alexander Tinderman, que curiosamente utiliza o sobrenome da esposa, o que não seria problema nenhum caso ele não tivesse aparecido na cidade em um ano suspeito, 1986, e não demonstrasse receio quando diz respeito ao que existe nas instalações da usina. Estes são só alguns exemplos de personagens obscuros por esconderem segredos importantes não só para o esclarecimento da série como um todo, mas por serem o motivo da sua autodestruição e consequentemente pelo estrago que fazem naqueles próximos. Uma vez que ao não conseguirem ser completamente honestos, esses personagens abrem margem para teorias e pré-julgamentos alheios de todo tipo. E como fica estabelecido na série, o problema não são necessariamente os segredos, mas as coisas que as pessoas supõem sobre os outros. Essa é uma maneira mais mundana de mostrar como nossas ações impactam a vida de indivíduos de um modo que nem imaginamos. É uma obra que extrapola esse conceito através da viagem no tempo. Afinal, quando se pensa em voltar para o passado, a principal dúvida que surge é se é possível mudar o que já aconteceu, para assim, se ter um resultado diferente no futuro. Mas se ignora que determinada alteração, caso possível, provocaria uma cadeia de eventos totalmente diferente da anterior, fazendo com que vidas fossem tiradas, geradas ou modificadas. Tomaria-se uma decisão com base na própria satisfação, sem considerar o que as pessoas envolvidas gostariam de fazer. Mas Dark, convenientemente, escolheu abordar uma vertente da viagem no tempo que não permite alterações na história, pelo menos em princípio, porque era uma forma de expressar toda a angústia de uma cidade inteira que se descobre interligada por laços invisíveis, responsáveis por fazer os habitantes sempre repetirem as mesmas ações. Pela perspectiva da série, é como se todos nós estivéssemos presos em um labirinto, destinados a percorrê-lo para sempre sem encontrar uma saída. Pode não parecer assustador o suficiente, mas é a ideia de que seus atos não possuem poder efetivo, e tudo o que você julga como decisivo não passa de informações pré-determinadas que te levam para o exato mesmo lugar. Não há aprendizado, apenas escuridão. Antes de uma ficção científica poderosa sobre viagem no tempo, Dark é sobre características humanas ressaltadas pelo convívio forçado que uma cidade pequena proporciona, onde todo mundo se conhece e, ao mesmo tempo, não fazem ideia de quem realmente são. Por isso é possível notar uma atmosfera de desconfiança em Winden, que se transforma em paranoia conforme as investigações sobre o desaparecimento das crianças não chega a lugar nenhum. A frustração daqueles mais afetados é extravasada em forma de raiva antes reprimida, derivada de revanchismo, inveja ou pura resistência. Personagens que antes não demonstravam rancor um pelo outro, de repente, desenterram sentimentos de revolta e insatisfação por acontecimentos de outra época. O clima de paranoia e conspiração toma conta da região tão rapidamente a partir de eventos inexplicáveis que começa a demonstrar sintomas nos habitantes, como o desespero de Yurish e a loucura de Helge, mas, principalmente, a solidão de Jonas. O protagonista acaba sendo mais afetado e, inicialmente, não entendemos porquê, mas o importante é a maneira como ele lida com as revelações que surgem em sua vida. A princípio, ele não quer aceitar, não só pela loucura inerente, mas porque trata-se de uma mudança muito brusca de perspectiva. Exige a aceitação de realizações que ele nem mesmo imaginava serem reais. Não é só o choque pelo descobrimento da verdadeira identidade do seu pai ou dos segredos de outros moradores de Winden, mas pela realidade como ele conhecia, sua zona de conforto está resmoronando. Jonas era só um garoto comum, que ia para o colégio, tinha uma relação saudável com os pais, era apaixonado por uma garota linda e vivia normalmente, até ser confrontado pela morte dolorosa do pai, que emocionalmente o deixou abalado e, como se não fosse o bastante, o desaparecimento do Mikkel o forçou a procurar por respostas que ele não tinha certeza se queria encontrar. Porém, antes de poder reagir, já se viu obrigado a embarcar numa jornada que expandiu seus horizontes, retirando-lhe o direito de uma vida normal. Ele não podia mais ser só um garoto comum de uma cidade pacata, ele precisava salvar o mundo. De certa forma, sua vestimenta exprime um pouco desse sentimento. Em um ambiente quase apático e frio, ressaltado pela fotografia que faz questão de destacar o amarelo de seu casaco, Jonas encontra-se sempre sozinho aonde vai. Sua expressão não consegue disfarçar sua sensação de vazio. Sua trajetória, desde o início, é solitária e inevitável. Talvez por isso, o personagem, na maioria das ocasiões, está com seu casaco de chuva, porque ele já espera pela tempestade. Mas quando ela chega, ele não se preocupa em fugir dela ou em colocar o capuz, porque já está mergulhado em escuridão. Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se barra elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já. Links na descrição. Agradeço desde já.